A prisão aconteceu no momento em que dois trabalhadores faziam serviço de extração de areia com a ajuda de equipamentos de mergulho. Em imagens feitas pela Polícia Federal, é possível ver que os equipamentos não são adequados e que, apesar das máscaras, faltam vários itens de segurança para garantir a integridade dos trabalhadores durante o mergulho. O tipo de relação de trabalho semelhante ao escravo, por conta da falta de registro, mediante apagamento inferior ao praticado no mercado e sem equipamentos de proteção indispensáveis para atividade, vem sendo alvo de investigação da Polícia Federal há algum tempo. Em dezembro de 2023, a Polícia e o Ministério Público do Trabalho já tinham feito uma grande operação em Altamira, onde várias irregularidades foram identificadas. Mas, de acordo com a PF, passado esse período, pouca coisa mudou. Existe um inquérito civil público, está sendo conduzido pelo Ministério Público do Trabalho e que, na ocasião, algumas semanas, ficou constatada ali a presença de trabalhadores em situações degradantes, não utilizando adequadamente equipamentos individuais de segurança para praticar a extração de areia, fazendo mergulho. E essa atividade ficou embargada de extração de areia e também a utilização desses trabalhadores. E ontem, os agentes estavam fazendo a fiscalização e se depararam com dois cidadãos, que são vítimas nessa situação, que estavam praticando mergulho. Na nova operação, uma pessoa foi presa e dois trabalhadores resgatados. Segundo a polícia, o responsável pela empresa que praticava a extração de areia e seixo, atuava de forma ilegal, sem autorização da Agência Nacional de Mineração, e expondo os funcionários a condições degradantes. No momento da abordagem à embarcação no Rio Xingu, um dos trabalhadores estava submerso, com a ajuda de uma mangueira por onde era liberado o oxigênio. Os dois trabalhadores foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Altamira, e após serem ouvidos e o registro do flagrante contra o responsável pela empresa, os mergulhadores foram liberados, mas o dono da embarcação ficou preso. Do Ministério do Trabalho. Então, essa atividade, por enquanto, está suspensa. Os trabalhadores e também os donos dessas valsas devem observar esse procedimento e aguardar o trâmite até que seja, portanto, analisada toda a situação, ou seja, regulamentada a documentação deles e também regularizada a questão das normas de segurança do trabalho para eles poderem voltar a operar. Após a prisão do dono da embarcação, o sindicato que representa a categoria em Altamira informou que há dois anos vem trabalhando com ações de conscientização para garantir que os direitos dos trabalhadores e a segurança deles sejam respeitados. Mas, apesar de todo o trabalho e das fiscalizações, algumas empresas insistem em descumprir a legislação. Algumas das empresas começaram a legalizar tantas embarcações junto à Capitania dos Portos como também a questão trabalhista junto ao Ministério do Trabalho. Desde o dia 15, as empresas continuavam paradas. Recentemente, uma única empresa voltou a trabalhar e três embarcações pequenas também voltaram a trabalhar. A questão dessa importância do sindicato, tanto lutar pela questão da saúde e segurança do trabalhador e também fazer a conscientização desse trabalho junto às empresas, é muito importante. Portanto, a operação resultou na apreensão de embarcações, mas que nesse momento fazia necessário. O dono da embarcação, preso pela Polícia Federal, foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Aí ele foi enquadrado no crime de extração ilegal de minério, que é um crime que é atificado, um crime contra a propriedade da União, portanto, podendo responder a pena de um a cinco anos, e também no crime de sujeitar pessoas à condição análoga da escravidão, pois ele estava ali submetendo aqueles trabalhadores a uma condição degradante de mergulho, sem equipamento de segurança e também que estava proibida essa atividade.